Salve família, estou iniciando mais um vídeo aqui pra vocês no canal da Mãezinha, Raíssa Oliveira Oficial E já digo logo se você não é inscrito Se inscreve no canal da Mãezinha Deixa o like, vai lá no meu Instagram também e me segue, vamos bater 400 mil, a gente já bateu hoje Mas podem me acompanhar Isso, deixa as redes sociais dela aqui embaixo Estou com a golpista da minha duplinha, cara, aqui na cadeirinha Quem gosta dessa duplinha, comenta muito nesse vídeo Comenta muito aqui, é Comenta, compartilha e tudo E a gente tava treinando com o Primovi, gente Nesse instante, é como a gente tava treinando Não posso mostrar, senão vai monetizar, mas Meio biquinizinho fazendo a tentação, né? Pra ele E aí ele não aguentou, viu? Ele já subiu correndo, disse que não quer mais treina não Só que ele ainda tá aqui na mansão Eu vou fazer outro relax com ele, eu e Jaine, né? A dupla do golpe, cara E vou levar o Primovigem para o quarto E vamos ver Qual vai ser a reação dele A gente vai caçar ele lá em cima agora, porque saiu correndo Que é a hora que a gente tirou o biquíni A gente não tirou o biquíni, a gente tirou a roupa Ficou só de biquíni na frente dele Aí ele correu, né? Mas vamos ver o que vai dar Roda a vinheta e aguardem Colocamos aqui a roupinha, né? Porque pra ele não se assustar Quando vê de primeira a gente chamando Se chamar de biquíni, ele não vai E chegar lá no quarto, Fia Vamos assediar ele Torar o pau, cara Daquele jeitinho que vocês gostam Vocês sabem que as golpistas é E ver qual vai ser a reação dele Vamos ver Tô ansiosa Partiu, vamos Família, subi aqui Já Já sei onde o Primovigem tá A gente achou ele, né, Jai? Ele tá ali na salinha Ele tá na salinha Só que assim A gente já leva ele lá pro quarto Só que as meninas Estão lá no quarto Estão se trocando Então não vai ter como Só que ele tá na salinha, cara Vai ser lá mesmo Hello, bebê Como você está, cara? Depois desse treino Hum, tava com saudade já Acabou de treinar ali? Sim, aí a gente veio pra cá Mas tá saudade Foi rápido o treino Não deu nem pra soar direito E aí, bebê? Como é que você tá? Cansado, né? Tá indo pra cá deitar um pouquinho Porque ele tá fora Tá cansado, foi bom Gostar do nosso treino Tá doendo? Né, Raíss? Sim Mota aqui Deixa eu ver Ai, meu Deus Ai, cara Ai Eu amo um trio Ai, quanto mais melhor Aí, primo Tá gostoso aí, é? Não tá Porque tá Pesada Tá Isso é pesada, mano Olha essa cabeleira Na minha cara Nossa, Deus Vai, do céu Nossa, eu tô Ai, Raíssa Pronto, tô pesadinha, cara Ei, você tá precisando De uma massagem Alguma coisa A gente veio aqui pra Eu pensei na minha bunda Montar com a malinha aqui, ó Vim fazer uma massagem Pra você Que eu acho que você Tá muito tenso Precisa relaxar um pouco Eu também acho Você tá muito tenso, primo Por que que essa ideia Do nada Do nada Eu vim aqui É que você tava passando mal no treino, né A gente viu que você tava um pouco Sei lá, não tomou pré-treino hoje Tava despreparado Não treinou direito Acho que ele deve ter ficado com alguma dor Geralmente quando você treina pesado Tem cosquinha aí? Tem Ah Primo, Virg, você tá ficando meio careca, viu? É a genética de família Foda só Tá ficando um buracinho aqui Ai Tampa aí essa carçola Não, a cabeça dele tá na frente Botou a cabeça Na onde? O que que foi? Você botou a cabeça Como é que é aquele meme lá? Você vai sentar na cabeça Na cabeça Mas e aí, bebê? Senta aí, primo Senta direito Todo torto aqui Eu acho que ele tava gostando Não, não, tá no maior relax ali, tá ligado? E agora vai ficar mais relax ainda E vocês ficam ali Não Só faz passoso, cabe muita gente Por que que tanta braça, gente? Tanta fé, gente É que a gente é muito mais amorosa O que que a fé é esse? A gente é muito carinhosa, velho Entendi, mas Gente, tá um carro da miséria aqui, né Acabei treinando tudo Sem pinça, né Se você quiser eu te ajudo a tomar banho Não, não precisa não Eu sinto uma banho desde os meus 3 anos de idade Quem tem pinça, eu acho bonito aqui Aonde? Deixa eu ver Sexy Ah, é bonitinho Você gosta de menina que tem pinça? Eu tenho uma aqui, aí Também Aqui, ó Pode crer É tipo uma joia, né? Uhum É bonita, né? Diferente Você gosta? Eu tô... É Você gosta? Tá suando, né? Eu gosto de pinça Você gosta de pinça? Você soa muito, né? Uhum Eu vou ligar o ar, men Também tô soando aqui um pouco Caraca A mão dele tá... Você tem... Você tem uma glândula a mais Que faz o suar na mão a mais É só na mão Só na mão? É É bom que a mão já fica molhada Pra quê, gente? Várias coisas Tá muito perto Eu diria que tomei um susto Nossa, se você se assustou comigo, é? O que que é? Nem eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui, gente Nada Nada? Porque tanto... A gente tem que... A gente tá nem épocas que a gente tem que... Vamos beijar na boca os três? Não, não Vamos Não escover os dentes hoje Não tem problema Eu adoro um barco Não, não é bom, não Nem um pouco bom Tô com a parede ainda Fica uma pá de comida assim, roscada Assim, ó A comida é peixe de ontem Vamos dar um beijo triplo? Não gosto, gente A gente veio aqui no final pra ter essa proposta Também pra vocês Não, não, não Vamos evitar... Eu tava em pandemia aí, pelo amor de Deus, gente Pô, eu carrei você beijando a boca direto, velho Aí tá, é vocês duas aí Mas agora entrou mais um Não, não, não dá Não dá, não dá Por quê? Você já põe, gente, esse beijo triplo? Você não gosta de uma boca molhada assim, ó? É legal É legal Deixamos o primo vídeo de constrangido O quê? Você gosta do meu sorriso? Vamos dar roginho no meu sorriso O que você acha? Bacana Cadê? Cadê? É Da raiz, ó É Só tem que virar um aparelho, vai ficar legal também Sim E aí, o beijo triplo? Não vai rolar, não Então... É porque a gente tá vivendo aí, vamos evitar, né? Posso fazer uma massagem, então, em você? Evitar o quê? Você tirar a blusa? Não, não, não gosto Evitar o quê? Eu tô de cinta também, então, com o efeito de uma parada que eu tô tomando, eu não posso tirar a cinta Efeito do quê? Não precisa tirar a cinta Efeito do... Ah Entendeu? Aí não pode, tem que deixar ela presa pra... Chegou a visão? Peguei a visão, mas eu quero pegar essa visão aqui Eu queria pegar outra visão, sabe? Mas não será possível A visão dela Lembrei disso Ou beijo triplo ou a massagem Nas costas, eu vou deitar Não? Lá no outro lugar No peito, a gente treinou o peito hoje com ele Não, eu tenho um problema nas costas Mas o peito deve estar bem... Não, o peito tá tranquilo Treinou hoje, aí ele fica... Nas pernas, então Não, não... Perna? É Não pode Já que você falou que a sua perna é atrofiada, é bom uma massagem É, então, mas aí... A massagem topa ou beijo triplo? É melhor a massagem, né? Vai, então Eu vou deitar ali, então Tá Oxe, não Ele já queria sair Ah, então você vai ter que pagar um castigo agora Porque você ia fugir Deixa eu ver, água Agora vai ter que... Água Você quer água? Eu pego, você Eu vou lá pegar Amiga, filma aqui, ele Meu Deus do céu Vem aqui Eu vou ali, deitar ali, ó Você encaixa aqui no palha Não, não, não Meu Deus do céu Agora eu peguei ele Não, eu vou ali, ó Não, ninguém pegou eu não, gente Pelo amor de Deus Eu vou deitar ali Calma, não, tá nervoso Você tá suando Eu tô suando Não, não sou Não, não sou Não, não sou Eu vou deitar ali Vem aqui, rapidinho Eu não fiz nada Me deixa a mão, tá? Pode deixar a mão bem... Tá tranquila a mão aqui Sim, baixa um pouquinho Só pra dar uma coisa bem legal Tá da hora aqui a mão Calma Não vou fazer nada ali mais não Não se preocupem Tá, mãe, eu tô aqui Não, mas pra baixo Vem Me deixa a mão Então vamos ali fazer a massagem Calma Você vai fazer a massagem A massagem aí Tapa aqui na minha cintura Você vai ver se a cintura é fina Mais pra baixo Fina, fina A cintura Fina Eu cinturei aqui já Agora eu vou fazer uma massagem pra você Não, não precisa montar não, né gente Vem aqui, vem aqui Não, não, não Sai, sai Você conta que é massagem tântrica É bom Já fez área, minha É, primo O que que é isso? Massagem tântrica Já ouviram falar, gente? Ó Fica direito Não, não, tô tranquilo aqui Vem, menino Vem, menino Vou te ensinar Menino A tatuagem, é Ó Não pode ficar o braço Ah, é Tatuagem Ô, meu Deus do céu Tá gostoso, é? Amiga, calma Tá gostoso, é? Pode ir rápido Meu Deus do céu Olha pra cá Tá vermelho aí Todo vermelho Massagem contra roupistas Tá bom, é? Não Tá gostando não? Tô não Não? Não Sério? Sério Tanto carinho Já a gente tá fazendo Gostou? Gostou? Não, não Tá bom Eu acho que ele não gostou não, cara Mano Que loucura foi essa Ele sempre resiste, né, cara? Deixem aqui nos comentários, família O que a gente pode fazer Acho que nada não tem mais no nosso alcance não, Fiat Vocês resistiriam, é? Vocês resistiriam a isso? Deixem nos comentários Curta, comenta, compartilha esse vídeo Dê ideias mais de trollagem E é isso Espero que tenham gostado Roda a vinheta, calma Dê ideias mais de trollagem 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 Dê ideias mais de trollagem